O presidente da Comissão de Acesso e Ingressos Superior, Fernanda Filomena Lai Guterres, informa que esta ONU, a jornalista Cira, de Rússia, Conferência e Imprensa e a Salão do Ministério Superior, Colmeira Dili, relaciona o resultado da seleção do candidato estudante UNTL no Instituto Politécnico Betano, Batinam Letivo, Rio de Janeiro, Rua Nulo. Fernanda explica, processo rodíssimo estudante para acesso UNTL no IPB Batinam Letivo, Rua Nulo, lejou-se estabelecimento Resime Rua Macanesan Resime Miseral no Resime Especial. Foi realizado o processo do ensino superior público Batinam Letivo, 2020. O Ministério do Ensino Superior de Ciências e Cultura, O RIM anuncia no Conforme Geral o resultado final do regime Rua. O regime geral foi pretendado do finalista do ensino secundário-geral no ensino secundário-técnico-vocacional o resultado final Macanesan Turmai. O número total finalista da Cira do ensino secundário-geral no ensino secundário-técnico-vocacional Número externo-geral no ensino secundário-geral 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 no ensino sec Ressim Ida, Lima Nulo, não cumpre o requisito de acesso, mas é aprovado Rihuntolo Atos Rua, Ressim Ida. O seu número é Rihuntolo Atos Rua, Ressim Lima, para o NTL, não Atos Ida, Lima Nulo, Ressim Nem, para o IPB. Resumo, instituição NTL, Rússio Regime Geral, reta estudante, Rihuntolo Atos Rua, Ressim Lima, o seu regime especial, oportunidade, Atos Lima, o Alnulo Ressim Rato, não o seu regime ciracelo, veterano, deficiente, PNTL, FNTL, esportista, escolas internacionais no ciracelo, e Atos Tolo, o Alnulo Ressim Rito. O total, BAU, NTL, MACA, Rihuntolo, Sanulo Ressim Nem. E estudante admitido da instituição IPB, o seu regime geral, Atos Ida, Lima Nulo, Ressim Nem, o seu regime especial, oportunidade, Sanulo Ressim Sia, no seu regime ciracelo, a nossa unha tetona, veterano, o seu ciracelo tan, e a Rua Nulo, no neto total, estudante, Atos Ida, Lima Nulo, Ressim Nem, o seu regime geral, Atos Ida, Lima Nulo, Ressim Nem, o seu regime ciracelo, a nossa unha tetona, Rihuntolo Atos Rua, Ida, o seu regime especial, oportunidade, a nossa unha tetona, a nossa unha tetona, do seu regime ciracelo, a nossos veteranos, defensinos, BNTL, FNTL, deputistas, escolas internacionais, a Rua Nulo Ressim Nem. A nossa unha tetona, atos hat hito, atos hat hito, a nossa unha tetona, a nossa unha tetona, atos rua Sanulo Ressim Ida. Enquanto Naramba, candidato Hirak nebe passa a Universidade Nacional Timor-Lorosai, no Instituto Politécnico Betano, há a website Governo RDTL, website UNITL, no Facebook UNITL, Facebook Ministério Ensino Superior Ciência e Cultura, no Facebook IPB. Jenny Fernandes, Lamberto da Silva, GMN.